Oi, aqui MP. Olá, Felipe. Olha, nosso segundo Booster, hein? Vamos lá. Ver o que acontece, quantas Masterpieces tem aqui. Qual Masterpiece tem aqui, hein? Será? Será? Vamos lá aproveitar para ver um pouquinho as cartas no vácuo. O que que... Vou fazer assim e vou virar na mesa. Uma Voadora de 3 Manas. Muito boa a carta inteira. Ela desvira, eu pensei que ela virava. Tudo bem? Um bichinho de 2 Manas, 2-1. Vou deixar em outra pilha, que essa aqui eu valorizo mais. Um bichinho, um Wind Drake com Upside. Essas cartas aqui normalmente são muito boas. Isso aqui é um Ramp, né? Com Reciclar, inclusive. Esse tipo de carta também é bem considerável. Não é de Force Peak, mas é muito considerável. Isso aqui é um Defensor com Reciclar. Nada bom. Vou deixar aqui na pilha das ruins. Até trocar as pilhas aqui. Ótimas, mais ou menos, e ruins. Isso aqui, 3 Manas, 2-2. Iniciativa enquanto estiver atacando. E tem destreza, mais ou menos. Eu não gosto dessa carta como Force Peak, então vou deixar aqui. Sem fraqueza. Ganhei destrutivo até o final do turno. É meio que um truque de combate pobre. 2 Manas, 1-3. Quando você recicla alguma coisa, também não gosto da carta em Force Peak. É muito condicional. Amuleto do Viajante. Dar Force Peak numa coisa dessa é interessante. Você fica aberto, né? Então, qualquer formato, olhando no vácuo, é interessante um tipo de fixer desse. Mas, lógico, vai para pilha das mais ou menos. Isso aqui é um Terreninho. Você vira uma criatura de virada para gerar Manas de qualquer cor. Vamos deixar nessa pilha que não é bom. Nossa primeira em comum é uma carta de afligir, né? Que pode crescer, inclusive. Mas não é o tipo de carta que você quer no começo do jogo também. A segunda em comum é... Masticora ataca tudo quando estiver apto. Olha, por ser 5 Manas, 5, 4 e afligir... É. É interessante. Eu colocaria na pilha das boas, tá? A nossa rara é... Não é tão boa, não. Isso aqui é Lutar, é um Removal. Removal é sempre bom. Vamos deixar... Vamos deixar aqui. E o último Embate de Rona. Isso aqui no segundo turno é ótimo. Depois do segundo turno não é tão bom, né? Bom, nós tiramos um Terreno Full Art, o que é ótimo. E uma Ficha. Falando um pouquinho de conceito de limitado, né? Isso aqui dá para considerar uma bomba? Olha, entre essas duas aqui, eu preferiria... É, eu acho honestamente difícil, porque isso aqui no quinto turno não ganha jogo. Isso aqui, se você jogar essa carta no quinto turno, meio que dá na mesma do que jogar essa aqui. Você tapa todos os seus terrenos, né? Só que aqui eles não desviram na próxima fase, certo? Isso, você fica meio que travado com eles, né? Então é complicado avaliar, aqui dependeria do formato, né? Mas entre uma outra, talvez essa aqui seja mais segura, ela tem mais habilidades. Ela te obriga a atacar todo turno, mas... Vamos ver as outras aqui. Nenhuma dessas aqui se compara a uma das bombas, acho que não. Tem o Removal, que é interessante, se você tiver nas cores ainda melhor, né? Causa dano no Macreto igual ao número de terrenos, é isso? Isso. Tem o Wind Drake, tem isso aqui, olha. Até que vem um pack bom pra limitado, viu? Não sei qual que eu pegaria, não. Tem que conhecer melhor o formato. Não tem nenhuma bomba, bomba assim. Tem bicho grande, tem um fixer. Se fosse um draft mesmo, e lembrando um pouco de como esse formato era, talvez vamos ler tudo viajante, que ajude a esplechar. Se não, talvez o Drake ou o Ronas. Bom, mas é isso. Até a próxima, falou. Tchau. Tchau.